Boa noite galera, estou fazendo aquele vídeo com esse carro que é uma maravilha Vocês que são vocês tem que ver que carro maravilhoso Olha o começo do carro, ele faz igual a galinha caipira, pisca Lindo carro em demonstração Você vem desse lado, filma desse lado, vem até aqui, filma desse lado Você pode dar a volta por dentro do carro que ele não sai do mesmo lugar Esse sim é o carro Você pode rodopiar na frente do carro que ele não sai do lugar Esse sim é o verdadeiro carro caipira Por isso que ficou louco Grande carro Ele é o que todo mundo quer O carro caipira Pira